Olá pessoal, meu nome é Zaluiz, eu sou um dos organizadores do canal Cinema e Sociedade. Hoje eu estou aqui para falar sobre a greve nacional dos entregadores de aplicativo e aproveitar para fazer duas sugestões e duas promessas para vocês. Bom, hoje como todos sabem está tendo a greve nacional dos entregadores de aplicativo, eles que reivindicam melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores remunerações pelas suas entregas. Nesse momento eles têm sido muito importantes para nós porque eles têm sido os grandes responsáveis por levar e trazer comidas, mercadorias para todos nós que estamos de quarentena em casa. Então, a partir dessa reflexão eu sugeriria como uma opção para vocês assistirem dois filmes. O primeiro deles é o filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, é um filme novo do Ken Loach que traz essa temática como centro do debate e merece ser assistido e debatido. Prometo fazer uma análise nas próximas semanas desse filme. E, em segundo lugar, o documentário Vidas Entregues, do realizador Renato Prata, a gente que tem contato com ele e já prometemos aqui de antemão fazer uma conversa sobre o filme e sobre a visão dele de maneira geral sobre o cinema. Obrigado pessoal, curtam o canal e boa diversão!